Aplausos Cristo, Senhor Tu és Cristo, Senhor És Jesus, rei dos reis e Senhor dos senhores Jesus, meu Senhor Anunciai sobre os céus E proclamai as nações É chegado o rei, seu governo entre nós Sua igreja com glória e poder Reinará Cristo, Senhor Tu és Cristo, Senhor És Jesus, rei dos reis e Senhor dos senhores Jesus, meu Senhor Cristo, Senhor Tu és Cristo, Senhor És Jesus, rei dos reis e Senhor dos senhores Jesus, meu Senhor Portais dos céus abrirão Para as rodas do bem O supremo passou, o soberano Senhor É o porteiro de Deus e o rei De Jesus, rei dos reis e Senhor dos senhores A palavra do Senhor nos diz Que chegará o dia E esse dia está chegando E que todo o joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Amém, irmãos? Glória a Deus Glória ao Senhor Aleluia! Glória ao Senhor Cristo, Senhor Tu és Cristo, Senhor É Jesus, rei dos reis e Senhor dos senhores Jesus, meu Senhor Jesus, meu Senhor Jesus, meu Senhor Oh, oh, o Senhor 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 Que Jesus, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.